6 bilhões e 730 milhões de dólares, este é o saldo positivo da balança comercial do agronegócio registrado em outubro. Soja, carnes e milho são os destaques nas exportações do mês. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No mês de outubro, as exportações somaram 7 bilhões e 780 milhões de dólares. Já as importações, 1 bilhão e 50 milhões de dólares. As vendas de soja, carnes, milho, produtos florestais e açúcar contribuíram com 73% das exportações do agronegócio brasileiro. Os dados também mostram que a participação do agronegócio nas exportações brasileiras passou de 43% em outubro de 2014 para 48% no mês passado. Entre os blocos comerciais, a Ásia continua sendo o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, com destaque para a China. No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2015, o saldo positivo da balança já passa de 63 bilhões de dólares.